Atende. De 16 de dezembro a 27 de dezembro vai acontecer a divulgação do resultado da pré-matrícula, aí as famílias já vão saber de fato para onde as crianças foram, quem conseguiu as vagas. Nos dias 2 e 3 de janeiro são os dias reservados para pessoas com deficiência. De 7 de janeiro a 10 é a matrícula efetiva para todo mundo que conseguiu vaga para creche, na pré-escola e de primeiro ao nono ano. De 15 de janeiro a 31 matrícula para EJA e a partir de 15 de janeiro é a disponibilização das vagas restantes. Aquelas pessoas que não foram contempladas com a pré-matrícula ou que não realizaram, que perderam o prazo, a partir de 15 de janeiro elas vão procurar direto as unidades para tentar conseguir aquelas vagas que sobraram. Tem que deixar claro também, né Adriana, que isso é a pré-matrícula, depois efetivamente é a matrícula, são dois com o mesmo. Exatamente. Por exemplo, tem várias perguntas aqui de ouvintes, pessoal participando bastante aqui, o 992981588, inclusive sobre o uniforme também, depois a gente vai pedir uma deixazinha aqui, se você puder contribuir. Aí tem uma mãe aqui, uma responsável, ela dizendo que em abril desse ano ela fez a solicitação para vaga lá no Camorim, né? Fez em abril e segundo a creche tinha vaga para a idade dela e até agora não aconteceu um chamamento, né? Isso creche do Camorim Grande. Aí a mãe está falando, o que ela pode fazer? Olha, eu não sei exatamente do que trata, qual a idade que a mãe está se referindo, acredito que possa ter sido criança com menos de um ano, nós atendemos esse ano de um a três anos, no caso específico da creche do Camorim, pode ser que tenha sido uma criança com uma faixa etária menor que um ano. Então, fazer a pré-matrícula agora nesse período. Tem uma pergunta aqui, Renato, também, que vem da live, né? Falando em crianças aí com menos de um ano, a Yasmin Santos, perguntando a idade para a criança entrar no berçário, Adriana. A partir de um ano, está regulamentado aqui na resolução. Ah, é a partir de um ano, então não é com menos de um ano. A mãe do Camorim Grande falou que a criança tem dois anos. Então, é uma criança que, com certeza, se a mãe fez a pré-matrícula, né, para esse ano que nós estamos, ela está na fila de espera e vai cair naquele caso que eu falei. A fila vai seguindo, né, eu não sei exatamente em que posição a criança está, dependendo da posição, esse ano ela consiga entrar. Creche do Perequê, ela disse que foi inaugurada e fechada. Tem alguma previsão, isso, uma mãe lá do Perequê, Parque Mambucá? Obrigado aí a todos os nossos ouvintes aí, Borro da Boa Vista, Perequê, Lado Sem Terra, lá que a gente tem muitos vídeos. Perequê. Então, em relação ao CMEI Parque Mambucába, de fato, ele foi inaugurado, né, mas houve um problema relacionado à parte da energia, à parte elétrica do prédio. Tem a pré-matrícula para lá também? Tem a pré-matrícula, sim, normal. A gente já está começando, iniciando um movimento de reparo, de ajuste do que foi pedido, em relação à parte elétrica dessa unidade, para que a gente consiga voltar com o funcionamento dela agora em 2020. Tá, no caso, a pessoa que fez a pré-matrícula, a matrícula, se não foi chamada, ela tem que se dirigir à creche? Isso. Ou CMEI, no caso, com a documentação toda para... Isso. Quem já está na fila de espera permanece. Isso são para os novos ingressos, né? Agora, eu posso aproveitar aqui o espaço para falar uma coisa. Existem crianças, né, que a gente sabe, que nunca foram à escola, né? Crianças em idade escolar obrigatória e que nunca compareceram. Então, para essas crianças que têm sete anos de idade ou mais, mas que nunca estudaram, né, A gente faz um apelo para que as famílias façam a pré-matrícula e aí, nesse caso, todos vão fazer a pré-matrícula para o primeiro ano de escolaridade e aí, depois que a criança ingressar naquela unidade, a gente faz a reclassificação de acordo com o ano de escolaridade que ela deveria estar, né, baseado naquele conhecimento cognitivo que as equipes vão verificar se a criança possui. São 8 horas e 49 minutos, nós estamos ao vivo aqui com a Adriana Teixeira, que é superintendente de educação. Assunto central pré-matrícula. Então, começa hoje na rede municipal de Angra dos Seus, inclusive para a creche. A grande, imensa maioria das perguntas estão chegando aqui através do nosso WhatsApp, 992-981588. E também na nossa live, estamos ao vivo. Se você perdeu alguma questão sobre documento, a gente vai até pedir para depois disponibilizar aí, para deixar também no nosso site, para auxiliar aqui. As pessoas já estão agradecendo aqui as informações aqui, fornecidas por você. Tem uma outra solicitação que não sei se você poderia aqui informar, sobre a creche lá do Frade. O pessoal fez um ato na semana passada, inclusive tem matéria sobre isso também no nosso site. Foram para a defensoria, foram lá na secretaria. E na sexta-feira de tarde, o que ficou resolvido? Eles vão ou não vão para a escola Prefeito Rezeque? Bom, na semana passada, né, realmente, até eu estive lá numa reunião com a comunidade. Saiu a obra, né, é uma obra que está, saiu a licitação dessa obra, a gente vai emitir essa ordem de serviço. É uma obra muito desejada pelos profissionais daquela unidade, é uma obra de ampliação, né, reforma e ampliação. Só que para isso a gente precisa esvaziar o prédio, né. Num primeiro momento, pensamos em transferir as crianças para a escola Rezeque, que é em frente à creche. Conversamos com a diretora, que nos apresentou espaços, e nós iríamos adaptar esses espaços para ficar com as crianças, até que conseguíssemos concluir a locação. Já visitamos alguns imóveis na comunidade no dia da reunião. Eles nos apresentaram outros, e agora a gente está nesse período de verificar a documentação, porque isso também é importante que seja dito, né, a Prefeitura não pode fazer uma locação sem que o imóvel esteja devidamente regularizado com tudo aquilo que ela precisa. E uma vez, o imóvel apresentando toda a documentação necessária, né, é feita uma avaliação sobre o valor desse imóvel, que é feita pelo avaliador da Prefeitura, o proprietário se interessando pelo valor ofertado, a gente fecha o contrato. A gente queria transferir as crianças para a escola nesse período, até que se consiga fechar esse contrato. O Adriano, Teixeira, é importante deixar claro que o prédio onde vai, a creche onde vai, a escola, tem que estar totalmente legalizado, senão dá problema no Tribunal de Contas. Se faltar um documento, não pode. Exatamente, a gente não pode alugar qualquer espaço. Com relação ao Bracuí, também teve um ato hoje pela manhã, inclusive, ali a escola que fica do outro lado da pista, nas casinhas ali, carinhosamente chamadas as casinhas do Bracuí, iriam para Áurea Pires da Gama, que é do outro lado da rodovia, na entrada ali da comunidade quilombola. Aí também reclamaram, disseram que não tinha como, muita gente, isso também já está sendo solucionado nas políticas públicas de educação do município. Sim, a mesma situação, a escola vai entrar em obra, vai ser feita o segundo andar, o segundo pavimento, a gente precisa desocupar a escola também para o início das obras, pensamos na hipótese de ir para Áurea Pires, que é na comunidade, tem salas ociosas, tem salas vazias que podem ser utilizadas, mas já estamos vendo também outras possibilidades. O nosso prefeito, inclusive, a gente se reuniu com ele na sexta-feira e ele pediu que a gente tentasse atender a comunidade no que eles estão pedindo. Então, a gente vai aguardar a locação do espaço lá do Frade, a gente está tentando ter a maior celeridade possível para conseguir fechar esses contratos de locação, para que a gente possa começar a obra já em conformidade com o que a comunidade está pedindo. Nós estamos ao vivo com a Adriana Teixeira, que é superintendente de educação aqui do município de Angra do Cisjo. Hoje, pré-matrícula, por isso a gente está aproveitando o dão a geral. A gente tem mais perguntas aí da live, né, o Manoel? É, o Renato, a gente está acompanhando a nossa live aqui. A Tuane Souza, ela disse o seguinte sobre o uniforme, né? Minha filha já era aluna da escola e não recebeu o uniforme. Ela estuda na escola do Ariró, está no quarto ano, estuda lá desde o pré. A escola Natângelo Francesco e Jerônimo. O uniforme dela não veio e eu não tenho nenhuma posição sobre isso. Aí ela diz, né, que é triste porque a minha filha se sente diferente dos outros alunos. Aí o que que, né, pode ser feito? O que que está sendo feito? Então. Chegou essa reclamação lá até vocês, não? Eu não sei efetivamente se chegou, porque o setor que trabalha com isso é o setor de infraestrutura. Bom, o que que eu vou aconselhar, né, e aproveitar para informar. A compra dos uniformes, ela foi feita para todos os alunos da rede, né? Tem algumas mães que conversam conosco e que vão até lá falando sobre o tamanho, falando que não receberam. Então, qual a orientação que a secretaria está dando? Nesse primeiro momento foram feitas as entregas gerais. E agora, depois, né, agora que a gente está conseguindo concluir a última remessa que está indo para a ilha essa semana, até numa escola que eu estive semana passada, ainda não tinha recebido. Então, depois da conclusão da entrega de todos, é que a gente vai começar a fazer esses ajustes. Quem não recebeu, quem recebeu, se a gente consegue trocar os tamanhos. Tem algumas mães que já estão por conta própria fazendo as trocas, né? Então, primeiro a gente entrega, depois a gente vai começar a fazer os ajustes. A gente já tem pedido para as diretoras que se manifestem nesse sentido, dos uniformes que vieram... Quantos alunos são na rede? Hoje, 21 mil e poucos alunos. 21 mil vai dar alguns problemas. Sim, mas a gente agora... Para dar problema, a gente sabe que dá, né? É, agora a gente vai entrar na fase de ajustes. Primeiro foi de entrega, porque não tem como a gente conciliar tudo isso. São 8 horas e 55 minutos. Nós estamos ao vivo aqui com a Adriana Teixeira, Superintendente de Educação. O assunto é pré-matrícula. A gente está fazendo aí, aproveitando que é muita demanda, para resolver aqui, ou pelo menos encaminhar. O fundamental na pré-matrícula que começa hoje, se a pessoa repetir o site, por gentileza, o Adriana Teixeira, ou a pessoa vai direto na escola, né? Isso. Exatamente. É o www.angra.rj.gov.br. Tem uma aba pré-matrícula. Perfeito. Mais uma pergunta que chega aqui na nossa live. A Lourdes Luna, bom dia. Fomos informados na creche do Bracuí que a criança que estava com o nome na lista de espera não precisa fazer pré-matrícula. Queria saber se a vaga já fica garantida. Foi a pergunta dela. Então, na creche do Bracuí, ele atende crianças de 4 e 5 aninhos. A criança que está saindo de lá com 5 anos, ela precisa fazer a pré-matrícula para o primeiro ano da escola que ela deseja seguir. A criança que já está com o nome lá, continua como está. A criança de 4 aninhos que vai para 5, não precisa. E os que estão saindo de lá precisam porque vão para uma unidade de ensino, saem do CMEI. Ok, então. Tem que ficar claro para todos, Adriana, que realmente é complexo esse processo. São 21 mil pessoas. Então, pode ter um ou outro parafuso que fica meio solto. Então, em caso de dúvida, procure a escola, procure a creche para você poder ter o esclarecimento. Já caminhando para fechar a sua participação, são 8 horas e 57 minutos. A gente deixa claro que, primeiro, o diálogo é fundamental com a diretora da escola, lá com o pessoal da secretaria, para ver essa lista, para que todo mundo consiga se colocar e nenhuma criança ficar fora da escola ou da creche. Renato, só a Tuani perguntou se tem alguma confecção onde a pessoa possa comprar o uniforme, Adriana. Olha, não por nós. A confecção que forneceu o uniforme para nós não é do município, foi a empresa que ganhou a licitação. Eu desconheço alguma confecção que esteja fazendo pelo município, o que eu quero dizer. Se não, ela pode procurar, já que ela está com essa pressa, que é resolver, que eu acho que é muito pertinente, que a criança daqui a pouco vai sofrer tipo um bullying. Ah, fulaninha tem o uniforme ou não tem. Para ela procurar... É, mas esses ajustes, como eu falei, a gente vai fazer já para iniciar o ano letivo de 2020. As diretoras estão preenchendo um documento que nós demos justamente com isso. Quem ficou sem, quem veio com o tamanho trocado e aí para a gente poder ajustar. Então, a gente pede até que as pessoas aguardem. Agora, eu também gostaria de deixar claro que quaisquer dúvidas, as pessoas podem ir à secretaria. A gente tem um setor lá responsável por estar dando essas informações da pré-matrícula. A pré-matrícula. Isso. E a gente também, eu quero aproveitar para disponibilizar os telefones 3377-2706. Repete, por gentileza. 3377-2706. E 3377-1964. Também, para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas através desses telefones. Tem algum para específico, para o uniforme, que a gente sabe que tem uma demanda de uniforme também. Aí, vocês, eles podem ligar para 3369-7725. 3369-7725. E pedir para falar com o Departamento de Infraestrutura. Ok. Muito bem, Renato. Então, a gente já vai agradecendo a participação, a presença da Adriana Teixeira, superintendente de Educação do município. E dizer que, se você perdeu nessa entrevista, daqui a pouco vai estar lá no nosso site, costasufm.com.br. A gente já lembra que no Facebook já está, porque a live que está sendo feita, ela já vai ficar gravada lá no Facebook. Então, você já pode acompanhar aí no nosso Face. Renato, e dizer para quem tiver dúvida, também ligar aí nesses telefones, a gente vai disponibilizar no nosso site também. E agradecer, Adriana, pelas suas informações, explicações. E desejar a mãe, o pai, o responsável, para ter tranquilidade lá, que esse é o momento de pré-matrícula. Depois é que vai vir matrícula. Essa é para ver qual é a demanda, se a creche tem ou não tem condição de receber 20, 40 crianças, que aí você vai poder fazer a gestão do processo onde a criança vai estudar. Isso é que tem que ficar claro para todo mundo. É o momento de pré-matrícula, ainda não é a matrícula. É. Obrigado aí, Adriana Teixeira, pelas suas informações. E que você tenha, assim como toda a equipe de educação do Estado, do município, do governo federal, tranquilidade. Que às vezes a gente sabe que alguns gestores não entendem que educação é importante. Nós entendemos que é importante, sim. E estamos abrindo a semana aqui do Talk Show com educação. Certo. Agradecer a rádio pelo espaço. Dizer o quanto é importante para nós também poder prestar esses esclarecimentos. E, como eu falei, quaisquer dúvidas que nos procurem, que as nossas portas estão abertas para poder conversar e dialogar com a população sempre. Ok. Muito obrigado, Rodrigo. Renato, daqui a pouquinho a gente fala sobre o fim de semana agitado aí na cidade de Angra dos Reis. Você não pode perder já já após o intervalo, né, Aline? Manolão. Gente, obrigada. Acho que foi esclarecedor. Só um instantinho.